Olá alunos, neste vídeo nós vamos falar sobre a formação política, fundamentos políticos da formação econômica do Brasil. Para isso nós temos como convidado hoje o professor Felipe Pouzin, que é economista, mestre em desenvolvimento regional e agronegócio. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão tão importante para entender o Brasil de hoje. Nós precisamos voltar há um tempo atrás para poder interpretar as várias interfaces aí do nosso país. Então, professor Felipe, nesse período da formação econômica do Brasil, a gente teve vários ciclos econômicos. Quais foram os mais relevantes e qual o seu papel e legado para a nossa economia? Nós, desde a chegada dos portugueses, nós tivemos vários ciclos marcantes no país. Começando lá com o ciclo do Pau Brasil, logo na chegada, com o auxílio dos indígenas. Depois pulou para a cana-de-açúcar e é aí que muda a estrutura toda brasileira, tanto econômica, produtiva, como cultural também. Era alguma coisa que os indígenas já não faziam, porque era uma cultura diferente do que a extração do Pau Brasil. E eram grandes plantations, como a gente conhece. Os portugueses já tinham esse know-how da produção de açúcar em outros países, em outros locais e aí vieram produzir aqui. Foi um ciclo altamente rentável e dá para a gente dizer que foi um ciclo que virou, primeiro, um encadeamento produtivo. Por quê? Porque quando você está lá na propriedade do açúcar, você precisava dos bois para girar as moendas, precisava do barqueiro, precisava do carpinteiro, uma série de profissionais, digamos assim, para fazer girar essa estrutura. E a mão de obra para fazer tudo isso foi a mão de obra escrava que os portugueses trouxeram da África, com uma visão de obter lucro em cima da colônia brasileira. Então, essa expansão do açúcar, principalmente no Nordeste brasileiro, ele vai deixar várias marcas, já assim, fazendo um paralelo com o final da questão. Primeiro porque a plantação intensiva da cana-de-açúcar nesse território, sem a rotatividade da terra e tudo mais, deixou o solo bastante pobre. Tanto que alguns estudos apontam hoje em dia que dificuldades do solo do Nordeste são devidos a essa intensividade na produção da cana-de-açúcar. E também a quantidade de negros trabalhando nesse local do Brasil, que mais tarde viriam, depois da abolição, da escravatura e todo esse processo, viriam a estar nas margens da cidade, causando problemas sociais e uma série de outras questões. Então, o ciclo do açúcar é bastante marcado, ele foi o produto exportado brasileiro que mais deu lucro para Portugal. Posteriormente a isso, tivemos o ciclo do ouro, o ciclo do algodão para a Revolução Industrial lá na Inglaterra e tudo mais. O ciclo da borracha, que foi mais efêmero, mas também foi bastante importante. E aí depois, um outro ciclo bem importante que eu saliento, seria o ciclo do café. Esses ciclos, obviamente, eles não começam e terminam assim, certinho, de uma data ou da outra. Um perpassa o período do outro. O ciclo do café lá na frente, ele vai servir para formar, então, todo um capital do Brasil, formar o capitalismo, diria assim, brasileiro. Porque aí a mão de obra já não é mais a escrava, é uma mão de obra dos imigrantes, boa parte, né? E nós aqui no Brasil precisávamos de um mercado consumidor. Ou seja, quando estávamos com a mão de obra escrava, nós não tínhamos mercado. Para quem que eu vou vender minha produção, meus produtos, se as pessoas não têm renda para comprar? Então, isso foi uma saída para formar, que alguns autores dizem ser, assim, o primeiro capitalismo brasileiro, de uma forma mais avançada, mais bem feita, porque as pessoas tinham renda aí para comprar seus produtos e assim por diante. A renda do café também foi excepcional. Aqui no Brasil, principalmente no interior de São Paulo, nós temos um solo super fértil para a produção desse produto. E, além do mais, o clima favorece uma série de fatores, né? Com isso, nós fomos vendo as linhas férreas passando em São Paulo, né? Até chegar em Santos, que era onde esse produto era exportado para fora. Lembrando, novamente, e muito importante essas situações, tanto o ouro, quanto a borracha, quanto o algodão, quanto o açúcar, sempre foram para fora. Essa é uma característica marcante do nosso país. Até hoje, nós temos um pouquinho disso, mas era sempre para o mercado exterior, né? Nós éramos, de certa forma, né? Talvez a palavra explorado seja adequada aí, né? Mas um pouco forte, às vezes. Mas os produtos daqui eram todos para o mercado estrangeiro. E o café não era diferente. Porém, o café vai trazer grandes remessas de lucro para nós, principalmente para São Paulo. Não é à toa que nós temos o maior município do Brasil, da América Latina, hoje, né? Que é São Paulo. Boa parte disso vem da renda, que era canalizada em todos os trens, todas as formas do café que passava em São Paulo, de São Paulo para Santos. Então, aí, nós vemos que a estrutura política do Brasil, ela já estava sendo formada, já estava sendo consolidada em várias questões. Por quê? Porque, desde lá do açúcar, do pau-brasil, sempre foi essa cultura de cima para baixo, né? Moldando grandes plantações, o que depois levou à desigualdade muito grande, né? Passamos aí pelo período colonial, né? Chegamos a um período mais recente, mas nós vemos que as estruturas, o pensamento, a desigualdade salarial, desigualdade social, já estava encravado, como se fosse um carimbo. Já havia sido carimbado na estrutura econômica do nosso país para quem que nós produzimos, quem que faz isso e quem que está à margem da sociedade. Em números, nós vemos que de 1.500 a 1.800, o que mais trouxe lucro mesmo para nós, em termos monetários, foi o açúcar, né? Mesmo durante todos os outros ciclos, o açúcar vem trazer aí um grande remessa de lucro e vem moldar estruturas, como já disse, estruturas fundiárias, sociais, econômicas e políticas também no nosso país. Ok, professor Felipe, muito obrigada. Tchau, tchau, tchau.